Eleições 2018, Justiça Eleitoral de São José dos Campos conclui preparação das urnas para o segundo turno. Auditoria feita em equipamento que foi alvo de denúncia no primeiro turno, confirma que todos os votos da sessão foram computados. E Tribunal Superior Eleitoral alerta que mensagem que circula nas redes sociais de que as urnas eletrônicas estão programadas com horário de verão não é verdadeira. Acordo fechado, funcionários da Eco Taubaté aceitam o aumento da PLR proposto durante a audiência de conciliação do Ministério Público do Trabalho. Reformas em alta, obras para preparar a casa para as festas de fim de ano aquece mercado de materiais para a construção na região. Leite Show 2018, Guaratinguetá cedia a partir de hoje a maior exposição de gado leiteiro do estado. Uma homenagem ao poeta de São José dos Campos. Programação itinerante também destaque na semana Cassiano Ricardo. O projeto leva a música e poesia para a casa do idoso. Quarta-feira, 24 de outubro. O Bande Cidade, segunda edição, começa agora. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Faltam quatro dias para o segundo turno das eleições e o processo de preparação das urnas eletrônicas foi concluído hoje pela Justiça Eleitoral de São José dos Campos. Os equipamentos que já receberam os nomes dos candidatos e também os lacres ainda permanecem nos cartórios e só no sábado é que serão levados para as sessões eleitorais. Esta manhã, a ONU Eletrônica, que foi alvo de uma denúncia no primeiro turno após uma eleitora alegar que não teria conseguido votar para presidente, passou por uma auditoria que comprovou que todos os votos naquela sessão foram contabilizados. Esta urna da sessão 208 da escola Ubirajara Berna de Chiara, no Jardim das Flores, Eugênio de Melo, foi motivo de polêmica no primeiro turno. Uma eleitora de São José dos Campos registrou um boletim de ocorrência, alegando que não conseguiu votar para presidente. Os mesários registraram o problema. Depois disso, nós fizemos a análise do boletim de urna dessa sessão, que saiu no final da votação, e verificamos que todos os 342 eleitores votaram em todos os cargos. Tinham 342 votos para cada um dos cargos, então houve sim a votação para presidente. Diante da reclamação, a urna passou hoje por uma auditoria. Uma mídia enviada pelo Tribunal Regional Eleitoral comprovou a autenticidade dos programas instalados no primeiro turno. Depois foram feitos os testes e verificação dos teclados. Após o procedimento, o equipamento foi preparado para votação no próximo dia 28. A urna que veio da sessão 208, ela estava com todos os lacres, confirmando que ela não foi aberta, não teve nenhum tipo de manipulação nela. E agora, depois desse procedimento que a gente fez de verificação pré-eleição, de forçação do início da votação, nós iremos refazer a carga da urna, ela será formatada, reinserimos os candidatos, zeramos os votos e lacramos a urna novamente para que ela vá lacrada para a escola. O juiz eleitoral Daniel Toscano, a promotora Cristina Cardoso Roque e um representante de partido político acompanharam o procedimento que durou quase uma hora. A urna está perfeita, o que ocorre geralmente é problema humano, a pessoa digita o número errado ou não espera o final da votação, isso acontece. Mas se falha técnica, não tem nenhuma. As pessoas podem, se tiver qualquer problema, nós recebemos a comunicação aqui no fórum eleitoral, nós averiguamos de imediato, se houver um problema maior eu vou até a sessão eleitoral. Aqui nesse espaço do cartório da zona 282, são quase 300 urnas que já estão prontas para o segundo turno. Os equipamentos já passaram pelos procedimentos de teste e verificação e agora elas estão sendo lacradas e aí elas ficam sob vigilância do cartório. A gente começou na segunda-feira a inseminação dos dados de segundo turno, vamos encerrar hoje e as urnas ficarão aqui no cartório eleitoral com toda vigilância, temos câmera, alarme, guarda civil municipal nos cartórios e elas são guardadas aqui em segurança e sábado elas são encaminhadas com escolta da polícia militar para os locais de votação espalhados pela cidade. A respeito de uma informação que está circulando nas redes sociais de que as urnas estão programadas de acordo com o horário de verão e por isso elas não computariam os votos antes das nove da manhã e nem após as quatro da tarde, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu nota informando que trata-se de uma notícia falsa. O chefe do cartório da zona 282 de São José dos Campos também reforçou que o horário de verão adiado pelo governo federal não altera o funcionamento das urnas, pois o equipamento não é conectado à internet e também não é programado para receber alteração de fuso horário. Portanto, mais uma fake news circulando aí nessa eleição. Em Taubaté, os cartórios da cidade também se preparam para o segundo turno das eleições. Nesta sexta e sábado, a Secretaria de Mobilidade Urbana interdita parcialmente as ruas Granadeiro Guimarães e John Kennedy, onde estão localizados os dois cartórios do município para o transporte das urnas aos locais de votação. O bloqueio vai das seis da manhã ao meio-dia. No domingo, a partir das cinco da manhã, acontece o fechamento total do quarteirão dos dois cartórios. Um protesto de moradores que vivem na região do Banhado, em São José dos Campos, ainda causa transtornos para o trânsito na região central da cidade. Por conta do ato, o tráfego de veículos segue em apenas uma faixa da Avenida Madre Tereza. E por conta do congestionamento, agentes de trânsito estão desviando os motoristas pela contramão para as ruas Humaitá e Coronel Madeira. A manifestação, que começou no início da tarde, é contra a Prefeitura, que fechou um dos acessos ao bairro na Avenida Madre Tereza. A Guarda Civil também foi acionada para controlar o protesto. Segundo a Prefeitura, o acesso fechado era irregular e a medida visa garantir mais segurança aos moradores do bairro, que agora devem utilizar a saída pela Avenida São José. Um comerciante foi baleado durante uma tentativa de assalto na tarde de ontem, no Jardim Uirá, em São José dos Campos. De acordo com a Polícia Militar, dois homens invadiram o mercadinho de propriedade da vítima. No momento em que um dos funcionários entregava o dinheiro do caixa, o comerciante tentou impedir e entrou em luta corporal com um dos criminosos e acabou baleado no abdômen. Os assaltantes fugiram em uma moto. A vítima permanece internada no pronto-socorro da Vila Industrial. O policiamento foi reforçado na região, mas os suspeitos não foram localizados. A Polícia Civil vai investigar o caso. E agora há pouco, uma tentativa de assalto a outro comércio no Bosque dos Eucaliptos, na zona sul da cidade, resultou na prisão de um homem. Outros três suspeitos ainda estão sendo procurados pela Polícia Militar. Ainda não há informações sobre vítimas. Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na manhã de hoje por prática ilegal de caça no bairro Bairim, zona rural de São Luís do Paraitinga. A Polícia Ambiental chegou até a casa do suspeito após receber uma denúncia anônima. No local, os policiais encontraram diversos materiais de caça, como pólvora, chumbinho, estilingue, além de espingardas e um animal silvestre abatido. O homem prestou depoimento na delegacia, onde confessou o crime. Ele foi liberado após pagar uma fiança de R$ 800,00 referente à carne da caça. E também vai responder em liberdade por porte ilegal de arma. Os funcionários da Eco Taubaté, responsável pelo serviço de coleta de lixo em Taubaté, aprovaram em assembleia na manhã de hoje o acordo com a empresa referente à participação nos lucros e resultados. O aumento de R$ 80,00 na PLR foi definido ontem, durante uma audiência de conciliação no Ministério Público do Trabalho em Campinas. Na semana passada, os coletores de lixo interromperam as atividades por dois dias para reivindicar o aumento. E só retomaram o trabalho no sábado, após uma decisão da Justiça que determinava o fim da greve. Desde então, o atendimento segue normal à população. Depois do intervalo aqui no Bande Cidade, reconstruindo a economia, vendas em lojas de materiais para construção crescem cerca de 25% na região. Pequenas reformas em imóveis residenciais para as festas de fim de ano puxam essa alta. E ainda começou hoje em Guaratinguetá a maior exposição de gado leiteiro do estado. É a Leite Show 2018. Os detalhes no Instante Só, agora, hora certa para você, 6 horas e 59 minutinhos. Bande Cidade está de volta, já já.